Acreditar que Deus é quem está no comando. Gabriel Soares nasceu com sérios problemas de saúde e tinha tudo para pensar que não conquistaria nada. Mas pelo contrário, ele não se abateu e vive uma vida linda. E eu recebo o Gabriel agora. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite. Prazer ter você conosco. Boa noite. Fique à vontade. Amém. A paz, pastora, paz. Todos vocês que estão nos assistindo, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada. E aí, nós estamos super curiosos para saber o que Deus fez na sua vida. Você quer contar pra gente um pouquinho? Sim, sim. Ótimo. A minha história começa a partir de 97. Sim. 97 e eu nasci no hospital da Baleia, no hospital da Baleia. E desde então eu venho fazendo tratamentos. Nasci com emielo em miniglocele na coluna. Fiz sete cirurgias. Sim. E desde então o médico desenganou, disse que eu não colocaria calça, né? Ah. Falaram que eu não ia conseguir trabalho, né? Na época eu consegui um benefício do governo também. Quando você era criança. Isso, por conta disso. E desde então o Senhor vem fazendo a obra na família, transformando, o pessoal vem observando as transformações que Deus vem fazendo na minha vida. E isso vem, tem, trago um resultado, assim, bacana, impactante. Até nas pessoas que escutam o testemunho nas igrejas que eu vou contar o testemunho, cantar. Sou compositor, artista plástico e locutor. Nossa, que lindo! Pra quem não ia nem colocar uma calça, você superou em tudo. Mas me conta. E quando sua mãe estava grávida, sua mãe já sabia dessas situações e tudo mais? Tem algum caso na sua família? Sim, ela, antes de me ganhar, ela estava deitada e ali ela conversando com Deus e ali ela tendo um diálogo com Deus e nessa conversa Deus falou pra ela que eu viria dessa forma. Eu não enxergava, né? Não enxergava. Não enxergava esse preto do olho, não tinha, não existia. Meu pai! As pernas eram coladas no peito, né? Meu pai! E ali Deus veio fazendo uma transformação, assim, eu não sei, na verdade, eu não sei explicar como aconteceu, porque foi acontecendo, assim, de uma forma natural. Sim. Veio acontecendo de uma forma natural, tanto que no hospital está registrado, né? Que foi um milagre que aconteceu, isso tudo foi uma transformação, assim, que não existe explicação. Pois então, mas você passou por alguma cirurgia pra descolar suas pernas? Sim. Pra fechar a coluna? Sim, sete cirurgias. E isso no decorrer de quanto tempo? Quanto começou essas cirurgias? Logo após o seu nascimento? Ou esperaram você crescer um pouquinho? Então, essa cirurgia, ela durou, desde quando eu já nasci, já comecei a fazer cirurgias. Sim. Isso durou em torno de até uns nove a dez anos de idade. Sim, esse processo de cirurgias e tudo mais. Isso. E agora, me conta um negócio sobre a visão, porque eu estou te vendo e você é um rapaz lindo, assim, né? Obrigada. E cheio de saúde, graças a Deus. Amém. Mas, e como é que aconteceu isso sobre a visão? Porque dizer que não vai enxergar e depois o menino está enxergando, como é que isso aconteceu? Sim. Isso foi... Eles começaram a falar que eu ia vir com essa falta de visão. Eu tive microcefalia também, né? Sim. Tive microcefalia e isso veio prejudicando. Na coluna, tem uma veia, tipo uma veia, né? Na coluna... Na medula óssea não é? Não, não. Sim. Eu acho que não. Essa veia não existe na minha coluna, por isso veio a... A atrofia das pernas. Isso, a atrofia das pernas. Sim. E por isso, aí veio essa... Eles colocaram uma veia em você? Não, não. Eu tenho uma... Uma... Cateter? Não, uma... Ah, tudo bem. Ai, gente. Pode deixar, depois a gente lembra. E colocaram pra drenar a água. Ah, sim. É uma válvula. Isso, uma válvula pra drenar a água da cabeça. O líquido do seu. Pra jogar pro intestino. Entendi. Pros rins. E porque quando eu bebo água, não vai pra... Não ia direto pro rins. Isso, não ia direto pro rins. E corria o risco da cabeça crescer. Sim, eu já vi. Isso. Aí, por isso, hoje essa válvula não me afeta em nada. Graças a Deus. Que bom, que bom. Vou pra tudo quanto é lado. Faço minhas coisas. Sim. E tá estudando? Já tá se formando? Sim, eu tô... Vou me formar agora e pretendo fazer cinema. Uau! Estamos diante de um grande diretor, em nome de Jesus. Pretendo fazer cinema, se Deus quiser. Que bom. E é isso. Minha luta é dia constante. Eu ajudo muitas pessoas, dou muitos conselhos, né? Sim. As pessoas, várias... Teve um dia que uma moça chegou pra mim e falou que me enviam na rua. Ela mora perto de casa. Sim. E aí, ela me viu na rua e disse que ela tava passando dificuldades em questão, assim, de ajudar a filha. Sim, que a filha dela também tinha um problema parecido com o seu. Isso. Isso. Ela tinha depressão, deu depressão também. E depois ela me viu na rua, viu como eu sou feliz, graças a Deus. Graças a Deus, eu tô sempre sorrindo, em qualquer momento da minha vida, sabe? Eu agradeço a Deus por Ele ter me trago até aqui, né? E aí, ela passou pelas dificuldades da vida dela, inspirado na minha vida. Você serviu de inspiração. Isso, graças a Deus. Mas parece que inspiração é o que não te falta, né? Isso. Porque você já escreveu livros e tudo mais. Sim, graças a Deus. Compôs músicas. Sim. 26 livros. Esse projeto começou desde 2015. Sim. Desde 2015 eu vim escrevendo. Abordo temas diferentes, temas científicos. Sim. Temas, o meu testemunho também, né? E compus, fiz o CD, né? Já gravou? Sim, gravei. Nossa, para vir. Graças a Deus. Sim. Eu trouxe até o CD para mostrar. Isso, o CD. Tem ali o desenho da artes plásticas, né? Sim. Mas é isso aí. Eu sempre acreditei em tudo que eu fiz. Sempre busquei os meus objetivos. E é isso aí. Muita luta, mas no final tem a vitória. Vitória. E como que você teve seu encontro com Deus? Porque uma criança que nasce lá na escola, com seus colegas, outros meninos da sua idade, eu creio que você notava que alguma coisa era diferente. Sim. Como é que ficava seu coração nessa história? Em qualquer momento, Davi, eu penso assim, independente se a gente tem uma deficiência ou não, sempre a gente vai ter um preconceito de alguma coisa. Verdade. Né? Verdade. E assim, as pessoas olham, claro, algumas olham diferente, né? Tem esse certo tipo de preconceito, mas eu nunca me deixei bater por isso. Muito bem. Eu nunca me deixei bater por isso e sou sempre feliz, graças a Deus. Sim. Né? E sempre superei isso. Nunca tive problemas quanto a isso. Sim. E você estudou, cresceu, já está namorando. Sim. Né? Essa namorada está aqui, está pretendendo se casar, formar uma família, não é mesmo? Sim. Pois então, Gabriel, eu conheço mães e conheço pessoas também que passaram por uma situação difícil. Seja com a criança nascendo ou seja algum acidente que tenha acontecido e que ficou alguma sequela, alguma coisa assim. Sim. Eu olho para você e eu não vejo nada. Está perfeito, graças a Deus por isso. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Principalmente você tem um programa à noite e à noite a pessoa fica cansada. São tantos cuidados, né? Tantos a fazer. Você imagina a sua mãe, né? Pelo que ela passou. Mas você como pessoa, olhando para você agora, depois dessa jornada que vocês trilharam juntos, tem pessoas passando pela situação. Eu gostaria que você usasse aquela câmera ali para você dar uma palavra de ânimo, porque o bebezinho que hoje está dando um pouco mais de trabalho, precisando de cuidado, vai se tornar uma moça e um homem cheio de graça, assim, não é mesmo? Sim, é verdade. Então, por favor, fale com eles. Olha, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu já passei por muitos momentos na minha vida que eu chegava assim no quarto, eu abaixava a cabeça, eu falava com Deus, será quando que os meus sonhos vão realizar? Será que eu vou conquistar mesmo aquilo que eu tenho no meu coração? E depois disso tudo, Deus falava no meu coração. Eu já passei com você durante essa aprovação toda. Eu nunca te deixei de lado. Eu nunca deixei de colher uma lágrima sua. Eu jamais abandonei você. Por isso que eu morri na cruz para te salvar, para te conquistar, para te trazer para os meus braços. E isso, o que eu vejo nisso, é que as mãos de Deus, sabe, ela tem acompanhado a minha família, ela tem arrebanhado vidas através de mim para os braços de Deus. Eu já estive... Quando eu comecei a compor as minhas canções, teve um certo tempo que eu estava às três horas da noite, às três horas da manhã, na rua, e eu vi um mendigo assim, e Deus falou no meu coração, muitas vezes você tem deixado de agradecer, enquanto esse mendigo me agradece todos os dias por conseguir um pão, uma água, no final da tarde que seja, para comer. E ali eu comecei a cantar uma das minhas canções que o pessoal conhece bastante. Você quer cantar um pedacinho para a gente? Sim, eu quero cantar. Por favor. Ela diz assim... Eu preciso confiar, mesmo que as ondas e o mar reclamem, eu preciso confiar, mesmo que as promessas parecem sumir, eu preciso confiar em ti e nunca desistir. Não faz bem, que lindo! Nós precisamos, né, Gabriel, confiar em Deus. Amém, isso é verdade. E você ainda tem muitos sonhos, é claro, você é muito jovem, né, tem a vida toda pela frente. E além dos CDs, além da música, dos livros, quais são os seus outros sonhos? Ministério de Evangelismo, alguma coisa assim? Sim, o meu sonho é fazer evangelismo para fora do Brasil. Eu sempre sonhei com isso. E para as nações. Isso. Eu sempre sonhei com isso. É um sonho, assim, que eu tento ainda conquistar. Com certeza. Deus vai abrir as portas. Isso, mas por enquanto eu faço, estou evangelizando, né, através das redes sociais aí. E fiz três clipes, né, tem na internet já, três clipes. Deixa o seu endereço para quem quiser acessar, ou se tem alguma mãe, ou até mesmo um adolescente, um jovem adulto, que está passando por situações de aceitação, que ainda não conseguiu ver o que você já entendeu. Aí ele conversa com você e você abre os olhos dele, né? Sim, com certeza. Deixa os seus contatos. Isso, tem Facebook, é Gabriel Soares 1 e 2, e tem a página Gabriel Soares TV, né? Tem a página. E tem o YouTube, a página no YouTube, é Gabriel Soares TV. Maravilha. Isso. Gabriel, olha, eu estou muito honrada por ter recebido você aqui essa noite. Eu sei que você teria muito mais coisas para contar, porque é milagre, né? Milagre sobre milagre. Sim. Então, eu sei que Deus pode fazer, e já está fazendo, mas parar mais ainda na sua vida, na vida das pessoas que nos ouvem, né? Em nome de Jesus. Agora, uma coisa que eu fiquei, se você me contando isso tudo, uma coisa que eu fiquei em dúvida. Você teve aquele tempo de você parar, abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus? Sim, durante eu comecei, como eu falei, eu comecei a compor, teve um tempo que eu afastei da igreja. Sim. E esse momento, veio os vícios, né? Oh, passou por isso também. Isso, tive vícios, graças a Deus, Deus me libertou de tudo isso, né? E nesse período, foi o período que eu mais tive intimidade com Deus. Olha! Foi mais assim, não é que eu perdi de um tempo, mas é que ele foi uma presença assim, mais, sabe? Quando ele vem assim mesmo e fala no seu coração. Sim. Né? E ali a gente conversava, a gente tinha aquele diálogo mesmo, né? Igual ele conversava com sua mãe durante a gravidez. Sim. Aí você se arrependeu e falou, eu quero o Senhor para sempre. Sim, sim. Maravilha. Nesse momento, aí Deus começou a falar comigo e assim, eu sempre ajoelho, peço a Deus, sabe? Que me dê capacitação. Amém. Para trazer transformação, mostrar mesmo a realidade das coisas, né? Porque uma coisa é eu chegar aqui e encapar uma história, né? Sim, eu entendo. Uma coisa que eu vivi. Você não viveu. Isso. E uma coisa é eu mostrar a realidade das coisas. Verdade, verdade. E eu peço a Deus muita sabedoria para que eu possa mostrar a realidade de como a pessoa pode superar as dificuldades da vida, né? E confiando sempre em Deus, colocando os planos e sempre nas mãos de Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.